Presidente, eu queria que o senhor falasse então sobre quais os compromissos que o senhor está fazendo aqui em UFAR, qual a agenda do senhor de modo geral só para a gente. Olha, nós temos um mecanismo de cooperação entre os bancos de desenvolvimento dos países BRICS, já é a sexta reunião entre os nossos bancos de desenvolvimento e nessa ocasião nós preparamos um memorando de entendimento entre esses bancos e o novo banco de desenvolvimento que está sendo instituído, é uma iniciativa, o Brasil, o nosso congresso já aprovou a contribuição brasileira, nós teremos um dos vice-presidentes executivos do novo banco e estamos discutindo aqui as novas formas de cooperação entre os bancos de desenvolvimento e o novo banco de desenvolvimento. Então essa foi a principal agenda desta reunião de hoje pela manhã. Perfeito, e qual que é a expectativa que o senhor tem com relação à cúpula dos BRICS, nesse momento justamente importante que começa a sair do papel a primeira instituição do banco, dos BRICS, enfim, o que o senhor pode falar com relação à cúpula? Olha, ela é uma cúpula importante num momento em que há primeiro uma certa desaceleração das economias dos BRICS e onde a necessidade de políticas de apoio ao crescimento outra vez se torna relevante. E, portanto, há uma certa necessidade de acelerar a constituição do novo banco para que ele seja uma força adicional de suporte ao crescimento das economias dos países BRICS. Portanto, esse é um dos pontos da agenda, além da discussão política estratégica da cooperação entre os países BRICS no contexto global. Perfeito. Bom, aqui no Fórum de Finanças teve alguma outra discussão, teve algum outro ponto que foi discutido? Sim, é um ponto importante, foi a constituição de um grupo de trabalho permanente para a troca de experiências a respeito do apoio à inovação e a setores de alta tecnologia, recolhendo as experiências bem-sucedidas de cada um dos países BRICS, promovendo acordos entre empresas ou entre instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, de forma a aumentar a sinergia entre as nossas economias. Esse acordo entre os bancos de desenvolvimento dos países dos BRICS, ele prevê uma maior interação junto ao novo banco de desenvolvimento? De que forma o senhor poderia falar um pouco? De várias formas, primeiro, numa primeira etapa, através da troca de experiência, da utilização das melhores práticas, e o BNDES, por exemplo, é exemplar nesse aspecto, práticas de governança, essa prática de avaliação de risco de crédito, também treinamento de pessoal técnico, também a indicação de pessoas de alta qualificação técnica para compor os quadros do novo banco. Essa é a agenda inicial. Nós esperamos que, num estágio subsequente, possamos discutir a substância das políticas, a preparação de projetos e o planejamento da atuação do novo banco, onde, certamente, quereremos oferecer a nossa contribuição. A ideia é que o novo banco atue de forma complementar a outras instituições financeiras internacionais, hein? Sim, o novo banco não deve substituir, sim complementar e agregar mais uma instituição capacitada para tanto mobilizar recursos, quanto para apoiar projetos, especialmente projetos que envolvam mais de um país. Então, ele tem, preferencialmente, uma cooperação bilateral com os bancos dos BRICS, mas não apenas, ele também financiará projetos em outros países em desenvolvimento. Com relação ao acordo contingente, o senhor poderia falar qual que é a importância, é uma espécie de reserva que poderia ser acessada, né? Qual que é a importância desse acordo? Ele é um acordo muito importante porque ele provê uma rede de segurança adicional para os países BRICS em termos de reserva, no caso de dificuldades de balanço de pagamentos ou outras dificuldades comerciais, esta reserva suplementa a outros mecanismos existentes, como o FMI ou outros mecanismos desse tipo. Porém, com uma governança mais próxima dos interesses dos próprios países BRICS. Os BRICS, então, estão se institucionalizando, né? Estão dando início às primeiras instituições e aprofundando as relações. Esse é um momento importante. Sim, os BRICS, inicialmente, foram olhados com um certo ceticismo. Muitas publicações de prestígio até internacional duvidavam para que vai servir. E, na verdade, temos uma resposta que concreta uma rede de segurança, que é o acordo contingente de reservas, cria esse mecanismo adicional, e o novo banco de desenvolvimento BRICS, dos países BRICS, que é uma realidade e já está em processo de organização, de forma que esperamos que já em 2016 ele esteja em plena operação. E, na verdade, temos uma resposta que já está em plena operação.